Será que você me entende? Eu só quero uma chance Voltar ao que era antes Pois ali era feliz Será que você me entende? Hoje por mais que tente O meu coração sente Que falta algo em mim Será que você me entende? Tudo que eu lutei aqui Sofri tanto pra conseguir Me orgulho pois mereci Tudo que eu lutei aqui Sofri tanto pra conseguir Me orgulho pois mereci Será que você me entende? Eu só quero uma chance Voltar ao que era antes Pois ali era feliz Será que você me entende? O quanto isso me prende A solidão me rende Por que isso dói tanto assim? Será que você me entende? Hoje por mais que tente O meu coração sente E falta algo em mim Tchau Tchau